Está pronta a reforma no casarão Nhonho Magalhães, construção histórica que fica em Genópolis, bairro nobre da zona oeste de São Paulo. O imóvel tombado ganhou um novo espaço restaurado com investimento privado de milhões de reais. Um dos mais icônicos palacetes da época do café agora oferece mais uma opção para grandes eventos na cidade. O casarão na Avenida Higienópolis foi construído na década de 30 para ser a residência do Barão de Café, Nhonho Magalhães. O palacete tem cinco pavimentos e segue o estilo europeu da época. Já foi sede da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Em 2005, após a abertura de um edital, foi arrematado pelo grupo do shopping Higienópolis por 20 milhões de reais. Desde 2018, abrigo Passo das Artes, instituição de fomento à produção artística ligada à Secretaria da Cultura, já aberto ao público. E agora, após uma reforma que durou 10 anos, o lugar abre um novo espaço enaltecendo esse patrimônio da cidade. No hall de entrada, lustres de ferro fundido e vitrais que vieram da Bélgica chamam a atenção dos visitantes. A escadaria de madeira foi totalmente preservada, assim como outros cômodos da casa. Esse era o quarto principal. E para se ter uma ideia de como o restauro foi minucioso, basta olhar para as paredes. A tinta branca esconde pinturas ilusionistas como esta. Foi preciso retirar várias camadas com solvente e bisturi para que fosse possível ver as formas que imitam tecidos no padrão dos castelos franceses da época. Antônio Sarassá, responsável pela restauração, também trabalhou na recuperação de endereços como a Sala São Paulo, a Pinacoteca e o Teatro São Pedro. Ele enfatiza que o palacete representa a origem do bairro e resgata a história do ciclo do café. O nosso intuito justamente é esse, é trabalhar com museus aplacando a folha de cronos, então entendendo o estado da matéria e resgatando os valores simbólicos de cada um desses elementos. A gente fala que na verdade não tem o estilo, é o eclético, é a junção de vários estilos. Basicamente todas as estruturas são originais. A porta de estilo mourisco, vitrais que vão do clássico ao arte-deco, o anfiteatro com ares modernos, portas e batentes de madeira entalhada, além dos azulejos ingleses e alemães dos banheiros. O novo bar tem balcão de mármore e paredes revestidas com folhas que contêm ouro. A reforma custou 15 milhões de reais e nessa nova fase, o palacete, que passa a se chamar Casa Higienópolis, receberá eventos de grandes marcas, casamentos, desfiles de moda e encontros culturais para até 200 pessoas. Mas tanta sofisticação terá seu preço. O aluguel do espaço, neste charmoso endereço do centro de São Paulo, não sairá por menos de 40 mil reais. O mestre é a própria casa, então esse entendimento das técnicas, o grupo multidisciplinar, porque aqui trabalharam arquitetos, engenheiros, mestres entalhadores, pessoal que trabalha com vidro. Então, essa multidisciplinaridade, junto com os estilos arquitetônicos encontrados. Foram mais de 15 milhões, o complexo todo e foi um investimento muito grande.